já pensou em visitar dois países numa mesma viagem, aproveitando a mesma passagem aérea? tipo, passear no México e no Caribe quando estiver indo para os Estados Unidos? ou visitar um país da Europa quando estiver a caminho da Ásia? pois isso é possível e de uma forma bem econômica, sem ter que comprar outra passagem extra e nesse vídeo eu vou te explicar como olá viajante, bem-vindo ao canal do Melhores Destinos, o maior site de promoções e viagens do Brasil se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para acompanhar todas as nossas dicas vai ser bem legal ter a sua companhia sempre por aqui visita dois ou três países numa mesma viagem, sem pagar mais pela passagem aérea, é possível e isso tem até um nome chique Stopover que nada mais é do que uma parada mais longa pra você curtir ali um destino intermediário ao invés de só trocar de avião ali e fazer uma conexão digamos que eu quero viajar para a Alemanha e o voo que eu comprei faz uma parada em Portugal ao invés de só trocar de avião ali rapidinho, eu posso escolher ficar um período maior em Portugal passear por ali, aproveitar e depois seguir para a Alemanha e tudo isso sem pagar nada extra pela passagem eu mesmo já fiz uma viagem para Portugal que tinha uma parada no Canadá então eu pude passear um pouco ali por Toronto, ficar uns dias ali e depois seguir para Lisboa mas como que faz isso, Sandro? no Melhores Destinos mesmo a gente sempre posta promoções ali dois em um ou três em um que inclui essas paradas intermediárias então vale muito a pena baixar o nosso aplicativo que é gratuito e ficar ligado ali nas ofertas que a gente divulga mas você também consegue comprar passagens assim diretamente pelos sites das companhias aéreas ou até pelos sites das agências de viagem online indo ali na opção Multicity, Múltiplos Destinos ou Múltiplas Cidades cada um vai ter um nome diferente ali, mas a função é sempre a mesma ou você também pode comprar através das centrais de vendas das próprias companhias aéreas, das lojas ou mesmo pedir para o seu agente de viagem de confiança ali procurar uma passagem assim para você o ideal é sempre já comprar a passagem com um stopover até dá para pedir depois que você já fez a compra mas aí nesse caso vai ter alguma taxa de alteração que pode variar de 50 até 150 dólares geralmente as companhias aéreas oferecem essas paradas gratuitas nas cidades onde elas concentram as suas conexões internacionais e aonde chegam os voos diretos do Brasil a TAP, por exemplo, oferece stopover em Lisboa aeroméxico na cidade do México a Air France em Paris a American Airlines oferece em Miami, Nova York ou em outro destino que tenha voo direto do Brasil e assim por diante então a sua parada vai ser na cidade base da companhia aérea que você escolheu e depois você segue para o destino final e não precisa nem ser países diferentes, podem ser duas ou três cidades no mesmo país só que nem todas as companhias aéreas oferecem um stopover gratuito e há algumas regras para poder aproveitar esse benefício como o limite de noites que você pode ficar no destino intermediário na hora de pesquisar uma passagem em dois em um, para ter certeza de que você não vai pagar mais caro pelo stopover o legal é comparar ali o valor da passagem múltiplo destinos com o valor da passagem regular só de ida e volta, sem a parada se o valor for diferente, tem que dar uma olhada se você está respeitando as regras da companhia aérea como o limite de permanência, a classe tarifária, o número de conexões permitido e assim por diante cada companhia vai ter as suas próprias regras e elas vão estar sempre disponíveis nos sites para serem consultadas pode até ter alguma diferença pequena ali no valor que vai ser referente ali à taxa do aeroporto intermediário porque você vai desembarcar e embarcar de novo ali e nesses casos de stopover, se você tem uma bagagem despachada, você vai poder retirar ela do destino intermediário para poder usar ali a bagagem e depois vai fazer um novo embarque ali para conseguir a sua viagem quando é só uma conexão, você muitas vezes não pega a bagagem, ela já vai direto para o destino final qualquer hora a gente pode fazer uma viagem aqui com o stopover para poder mostrar os detalhes e o passo a passo inclusive tem algumas companhias aéreas que oferecem a hospedagem e alimentação gratuita ali dependendo do tempo de permanência ali no destino intermediário então vale bastante a pena baixe o nosso aplicativo e fique atento às oportunidades de stopover é econômico, é divertido e é seguro se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde e se você já aproveitou algum stopover que tornou alguma viagem aí memorável, compartilhe a sua história com a gente obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê!